Olá pessoal, meu nome é Gustavo Mercúrio Estralhotti, eu sou assistente técnico da Sementes Biomatrix. Estamos aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso, em mais uma Farm Show. Olá, eu sou Marcos Bride, coordenador regional da Cerrado 2. Nós não poderíamos estar de fora deste grande evento. A Sementes Biomatrix, mais uma vez, evoluindo, trazendo novidades, lançamentos de híbridos e biotecnologia. Eu sou Bruno Zampar, consultor da Sementes Biomatrix, aqui da região de Primavera do Leste. Hoje a gente queria mostrar para vocês o BM880, ele vem tanto na versão para 3, quanto na versão para 4. É um material com excelente sanidade, alto teto produtivo, altamente responsivo à adubação. É um material para abertura de plantio. Ele tem umas características, grão profundo, tabuco vermelho. E é um material que já vem há anos aqui na região, mostrando um bom desempenho. E com certeza vamos colher bons resultados com ele. O BTMAX é uma nova biotoxina que vai ser introduzida nos híbridos da Biomatrix, onde, diante da biodiversidade dos ambientes tropicais no Brasil, conseguimos identificar um gene que realmente tem uma supressão à lagarta do cartucho surpreendente. Comparativamente aos outros eventos transgênicos que o mercado disponibiliza, ele se mostrou realmente muito mais eficiente, em maior velocidade, e apresentou um modo de ação diferente do que hoje o mercado disponibiliza para a cultura do milho no Brasil. Pensou semente de milho? Pensou semente de sorgo? Pensou sementes Biomatrix? Pensou semente de sorgo não... Pensou semente de sorgo que não está cozido, Obrigado.